Deixa eu falar agora com a doutora Pâmela, né? Doutora, por gentileza, chegando pra cá, a doutora que veio hoje falar com a gente, fico muito feliz e contente em saber que a senhora atendeu o nosso convite de estar aqui na programação da TV Regional Band. Ela é especialista em leis trabalhistas, né? E vai falar também um pouquinho do previdenciário. Doutora, boa tarde, bem-vinda à nossa programação. Boa tarde, Davidson. Muito obrigada pela apresentação. Apesar de não ser especialista, é a área que nós mais atuamos. Ah, que bacana. Mas fico feliz da senhora ter vindo aqui. O Sombra também está acompanhando a gente. Fala de nós aí, Davidson. Um abraço pro Sombra, né? Eles estão fazendo as lives ao vivo lá também, com exercício e tudo mais. Professor, um abraço pra você, pra Eliane e toda a equipe. Quando voltar, vou voltar a fazer capoeira aí com você, tá bom? Tomara a Deus que volte logo. Mas doutora, vamos falar um pouquinho dessa situação que nós estamos vivendo agora. Essa pandemia não afeta só a questão da saúde, mas afeta a questão econômica. Principalmente essa relação entre empregador e empregado, né? Eu queria que a senhora começasse introduzindo esse assunto, falando um pouco da situação que nós estamos vivendo hoje já, né? E dessa questão da suspensão dos trabalhos, dessa questão das férias coletivas, de uma maneira geral. Com certeza. Então, Davidson, o Brasil, a economia é movida pelo empresariado, pelo agronegócio. E aqui, especialmente aqui em Rondônia, nós somos formados por pequenos, micro e pequenas empresas, né? Pequenos negócios, que são os mais afetados numa situação de pandemia, como está acontecendo mundialmente. Está afetando a economia mundial e está afetando o Brasil também, né? E não seria diferente que o governo tomasse medidas, diante de uma calamidade pública que foi reconhecida por decreto, medidas para tentar manter ou amenizar a situação do empresário, do empregador, que é quem mantém a economia, né? É a relação empregado e empregador. E diante desse decreto, então, de calamidade, né? As empresas, o governo começou a tomar algumas providências que foi pedir para que os comerciantes fechassem as portas. Com isso, fica aquela questão de como fica o trabalhador. O trabalhador hoje, né? A maioria deles estão de férias coletivas. Como é que funciona essa questão? Imagina você, Davidson, uma empresa aberta, ela é a certeza absoluta de quê? De gastos mensais, que têm que ser mantidos mensais. E o trabalhador, ele é um desses gastos imprescindíveis para toda e qualquer empresa, mas ele é um gasto que tem que ser mantido pelo empregador, certo? Diante disso, de todas essas situações de responsabilidade do empregador, o governo federal tomou por bem editar a medida provisória nº 927 de 2020, certo? E que prevê algumas situações para tentar amenizar o prejuízo econômico e toda a situação financeira da empresa durante esse período de calamidade pública. Dentre elas, é justamente isso, a adoção do AUA. O poder conceder férias coletivas para todos os empregados da empresa com uma necessidade apenas de antecipação dessa decisão no prazo de 48 horas. Ah, Pamela, mas o que difere? Porque na CLT também tem uma previsão de conceder as férias coletivas. A diferença é que na CLT ela é um pouquinho mais rigorosa, essa concessão de férias coletivas. Ela depende da autorização do Ministério do Trabalho, ela depende de uma... Essa previsão tem que ser antecipada com pelo menos 15 dias, tem que ser formalizada, é muito mais formal. Já nessa situação de pandemia, tirou-se esses critérios e você tem que avisar o seu empregado ou o seu rol ali de trabalhadores num prazo de apenas 48 horas, seja por escrito ou por qualquer outro meio eletrônico. E essas férias coletivas são remuneradas para todo mundo ou o empregador tem essa possibilidade de falar não, não vou pagar todo mundo e vocês saem de férias... Não, elas são pagas, são férias remuneradas, tá gente? A única diferença que tem é que aquele um terço de férias que todos nós recebemos quando estamos de férias, ele pode ser pago até o décimo terceiro salário. Por exemplo, eu vou receber meu décimo terceiro salário lá em dezembro. Então, até dezembro eu tenho o direito de receber esse um terço de férias, meu empregador tem o direito de me pagar esse um terço de férias, ele não é obrigado a dispor desse valor imediatamente. Porque, estamos a frisar, é uma situação de crise para todos, é uma situação de crise. Então, o interesse é amenizar todo o prejuízo que vai haver na economia, né? E essa foi uma das medidas tomadas. Há uma outra medida, eu vi aqui também, que a senhora colocou, que a senhorita colocou aqui, na questão de bancos de hora, né? Tem. Dessa situação. É também uma oportunidade para o empregador, né? Exatamente. Assim como acontece nas férias coletivas, o que se busca? Vamos ter que ficar reclusos nesse período dentro de casa, certo? Certo. Então, já que eu não posso trabalhar, eu não posso produzir, eu não posso gerar renda, o que eu tenho direito? É, empregado, eu como patrão. Empregado, você vai ficar em casa agora, nesse momento, a gente tem essa necessidade. Mas, lá na frente, quando nós voltarmos à normalidade, se cessar esse estado de calamidade pública, eu vou ter o direito de, em até 18 meses, a contar da cessação dessa calamidade pública, usar desse banco de horas que vai estar sendo alimentado nesse período de calamidade pública, certo? Usar desse banco de horas e, lá na frente, então, poder compensar isso com horas extras, trabalho em finais de semana ou feriados, vedado, não é vedado, mas necessita de um pouquinho mais de rigorosidade o trabalho em feriados religiosos. Rigorosidade, que eu digo, é só uma questão formal. Que é o quê? Você vai precisar, note, vai ter que ser feito um acordo com o empregado para que, em feriados religiosos, apenas os outros, desde que não sejam religiosos nacionais, nem federais, nem municipais, nem estaduais, os outros todos podem ser aproveitados pelo empregador. E isso não é, não há necessidade de nenhuma formalização a mais, a não ser um meio eletrônico ou um prazo de 48 horas, salvo nos religiosos, que aí tem que ser uma antecedência por um acordo individual, certo? Tem que ser feito por escrito mesmo. Doutora, essa questão que nós estamos vendo agora é mais uma questão de acordo mesmo, de uma conversa entre empregador e empregado, né, para pré-estabelecer as situações, qual vai ser o melhor acordo a ser feito, né, fica então nessa questão, o certo a se fazer é ter um bom diálogo, né? Davidson, o que eu falo para todo mundo que, ah, a situação está terrível, estamos todos num mesmo barco. Exatamente. Num mesmo barco, empregadores, empregados, agora é a hora da gente unir forças, unir, eu posso dispor do quê para manter o meu emprego? Porque, imagine, se nós colocarmos, como está acontecendo na aviação, eles não estão podendo operar da melhor, da forma como acontece, voos estão sendo cancelados aqui em Rondônia, parece que só tem previsão em maio desse voo. Então, imagina só na aviação, se contratos de lesen, que são de milhões, vai falir a empresa. Lembra-se da Varig, lá em 2000, 2002, não me lembro muito bem, porque eu não tinha muita idade para acompanhar a jornal nessa época. Mas, por exemplo, na época da Varig, quantas pessoas que não perderam, que não perderam o seu desemprego, quantas pessoas ficaram desempregadas? Já pensou se numa situação de calamidade pública, em que é possível se tomar medidas de controle, de amenizar o prejuízo do empregador? Imagine se aqui essas medidas não são tomadas. Quantos desempregados nós teremos? Nós não teremos, só não, não só não teremos empresas. Nós não teremos o dinheiro da água, nós não teremos o dinheiro da energia, nós não teremos o dinheiro da comida. E não adianta ter comida, porque não vai ter dinheiro. Assim como hoje não adianta ter dinheiro, porque talvez não tenha comida, como está acontecendo com muitos caminhoneiros. Verdade, isso é verdade. Vamos continuar falando desse assunto, inclusive o pessoal de casa que está nos acompanhando agora, se quiserem tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta. Ah, Davis, eu estou em casa, eu queria saber como vai ficar essa questão do meu emprego. E se eu perder o meu emprego, eu estou vendo aqui que as questões dos contratos, que foi adotada a suspensão dos contratos, né, doutora? Como é que é essa situação? Explica melhor para a gente. Havia sido adotado, né, e aí tinha uma situação que o empregador poderia direcionar esse empregado para cursos, né, mas na verdade isso que o governo queria realmente era suspender o contrato de trabalho. O que aconteceu, não foi bem recepcionado nem pela sociedade, nem pela toda a administração pública como um todo, judiciário, legislativo, ninguém concordou. E o que houve foi que a medida provisória 928, no dia seguinte, editada no dia seguinte, publicada no dia seguinte, revogou essa parte, então não há mais a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho, tá? Não há essa possibilidade mais. Por exemplo, vou simplificar aqui para o pessoal de casa, saber, acho que algumas dúvidas que a população tem, eu também tenho. Doutora, por exemplo, eu estava trabalhando, fui recém-contratado, estou no período, naquele período de experiência, eu posso ser mandado embora nessa época de pandemia estando no período de experiência ou eu não posso ser mandado embora? Tem muitas dúvidas sobre isso. Davidson, contratos por tempo determinado, é claro que nós estamos numa situação de calamidade pública. A medida provisória em si, ela não traz nenhuma previsão a respeito de vai suspender não pode ser demitido, tá? O que acontece é que isso não muda, não altera o contrato de trabalho. Eu posso não estar me atentando para alguma outra norma dentro da CLT, mas um contrato de trabalho, mesmo na situação de calamidade pública, em que ele tem prazo, tem prazo para finalizar, o que vai acontecer é que ele vai finalizar. Eu não tenho conhecimento de nenhuma outra norma que suspende esse contrato de trabalho e eu posso estar enganado e já abro espaço para outros profissionais virem me corrigir se eu estiver errado. Tranquilo, tranquilo. Isso é até bom também, que abre um leque para que a gente possa buscar outras informações também, né, doutora? Ninguém é dotado de todas as informações, né? A gente precisa ir buscando e é por isso que eu trouxe a senhora aqui hoje, né, para que nós possamos realmente ouvir, né, saber sobre essa situação. Nós temos muitas pessoas agora na nossa live ao vivo, quero mandar um abraço para a Cleide Vila Nova, o pessoal que acompanha a nossa programação. E tem essa questão do FGTS também, né? A senhora pode explicar sobre o FGTS? O FGTS foi um outro fôlego que foi conseguido para todo empresariado. O FGTS de março, abril e maio, eles deveriam ser recolhidos respectivamente, em abril, maio e junho, certo? Então, no mês seguinte, a medida provisória trouxe o diferimento, que é o quê? Postergou a obrigação de pagar esse fundo ao trabalhador que é puxado pelo empregador a partir de julho. Então, ele vai ser pago, março vai ser pago em julho, abril em agosto, maio em setembro. Contudo, a partir de julho é, você pode pagar ou tudo de uma vez, ou mês após mês, ou você pode parcelar em até seis vezes sem nenhum outro encargo, sem multa, sem correção monetária, sem absolutamente nada. Ressalvando, tem questões contábeis que têm que ser tomadas pelo contador de cada empresa. Então, isso tem que ser informado para a Receita Federal, essa opção, não é tão simples assim, ah, não vou pagar e vou deixar. Não, tem que informar para o seu contador, certo? E ele vai diferir, seguindo as regras ali de informação para a Receita Federal, para o Fundo de Gestão do FGTS, que adotou essa concessão de diferimento do recolhimento do FGTS. Entendido. Iniciei o programa aqui, falando dessa questão dos auxílios e tem aqui, né, dos benefícios assistenciais para a pandemia, que são os auxílios de emergência, né? A doutora até colocou a lei aqui também falando disso, do pagamento de auxílio. A senhora também pode falar disso para os nossos telespectadores sobre a questão dos auxílios? Posso. Então, o que acontece com relação a esse auxílio emergencial, que muitos estão falando de auxílio emergencial, ele nada mais é do que um benefício assistencial. Quer dizer o quê? Nós estamos numa situação de extrema necessidade e a Previdência vai conceder, pode conceder a Previdência, perdão, a União vai contribuir com esse auxílio que inicialmente está previsto para três meses, para três parcelas, né? E pode ser prorrogado enquanto durar essa calamidade pública. Já está valendo? Não. Está pendente de sanção pela Previdência, tá? Nós ainda não temos informações de como, qual vai ser o meio que nós vamos requerer, certo? Nós sabemos que o texto da lei lá, que está para sanção do presidencial, regra alguns requisitos, certo? Maior de 18 anos, trabalhadores informais que não tenham carteira assinada, ou outros que não tenham carteira assinada, microempreendedor individual, cuja renda per capita familiar, renda per capita, gente, é renda por cabeça de pessoa. Somos duas pessoas, se a renda per capita for inferior, inferior a metade do salário mínimo, ou se a renda num total dentro do núcleo familiar corresponder a no máximo três salários mínimos, por pessoa beneficiária, desde que cumpra os demais requisitos, será concedido o valor de 600 reais, certo? Mas ainda não está sancionada, não está valendo, certo? Estamos pendentes de sanção. E depois de sancionada, vamos depender ainda de um decreto que vai prever quais os meios, como vai se comprovar essa condição, para quem vai ter direito e por onde vai ser requerido, né? Entendido. Doutora, a senhora tem recebido, assim, procura de empresários aqui do município de Presidente Médici, para tratar desses assuntos ou ainda não recebeu? Como é que está essa questão dos empresários de Presidente Médici? A senhora tem recebido notícias, né? Eles têm vindo te procurar para ter informações sobre isso? Sim. Logo que isso, a informação hoje, ela voa, né? Voa. Ela está ali para ser sancionada um decreto, para ser sancionada uma lei, eles já estão perguntando. Já tem conhecimento. E assim que foi publicado esse decreto, eu tive conhecimento também, e alguns sim me questionaram, a gente presta assessoria para uma empresa e nós temos também familiares que são do ramo empresarial, né? E que procuraram, na dúvida de como que seria feito e tudo mais, nós entendemos que a situação é bem complicada para todos, principalmente para o empresário e para o pequeno empresário que é o que é formado a nossa, o nosso município especialmente, né? Por pequenos empresários. E quais são as dúvidas frequentes deles? O que é que eles mais pedem informação? Eu posso conceder férias? Como que eu vou fazer? Então eu vou pagar férias? Então eu vou ter que arcar com esse período agora? Gente, eu sei que é terrível, é terrível. Por enquanto, essa é a medida que foi tomada, né? Talvez, com o passar do tempo, a administração tome outras medidas até que se acesse esse estado de calamidade, essa condição de urgência, de emergência que está em todo todo o mundo, né? Mas, por enquanto, as dúvidas deles são, com relação às férias, se vão ter que manter o pagamento, tem que manter o pagamento, gente. Vocês podem aproveitar esse período depois. E isso é feito de uma forma muito simples. Hoje em dia, a lei, ela versa o quê? Prazo de 48 horas por escrito ou por qualquer meio eletrônico. O que é meio eletrônico para a gente, Davidson? É, redes sociais. Redes sociais. E-mail, redes sociais. Não redes sociais, não necessariamente. Vamos colocar um e-mail, WhatsApp, que todo mundo tem. Por exemplo, eu sou empresário. Eu posso mandar esse recado via WhatsApp 48 horas? Pode mandar via 48 horas. E até viável, né? Porque você está numa situação que você não pode ter contato físico com ninguém. Então, o WhatsApp eu acho que é o meio mais viável. Pâmela, mas isso está descrito na lei? Não, gente. Na lei está descrito expressamente. 48 horas por escrito, papel ou por meio eletrônico. E-mail eletrônico, nós utilizamos muito no processo trabalhista, inclusive como prova, as conversas de WhatsApp. Conversa de WhatsApp, você vai conversar ali com o seu empregador. E isso vai servir, o seu empregador com você, que é empregado, né? E isso vai servir como prova para qualquer fim. Para quem possa se interessar. Fechado. Doutor, eu quero agradecer a sua vinda aqui no programa. Fiquei feliz, muito esclarecedor. Inclusive, em novas oportunidades, queremos você aqui de volta, né? Para que você venha trazer mais informações. E se continuar assim, provavelmente surgirão novas possibilidades também para os empregados e empregadores também, né? Pode acontecer mudanças nessa questão das leis ou adequações e tudo mais. Mas vamos ver no caminhar dessa pandemia agora, né? A gente precisa ter um pouco de cautela nas informações. Nós sabemos que é um tanto quanto complicado para um entendimento da população. Muita gente que está em casa, às vezes, pela questão do nervosismo e tudo mais, fala, ah, não entendi direito, queria fazer de novo. Então, vamos marcar, né? Para que você volte, pelo menos na semana que vem, né? Para continuar falando disso, para que mais pessoas possam entender. Até também a senhora vai ter contato com outros empresários e vai ter novas dúvidas, novas informações. Mas eu fico grato e parabéns pelo seu trabalho. Com certeza, Davidson. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, esclarecendo a dúvida da nossa população. Eu sei que é uma necessidade, a gente está tentando se unir agora. E, gente, vamos manter a calma, estou à disposição, viu, Davidson? Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. Muito bem. Tá bom, doutor. Um abraço. Doutora Pâmela falando com a gente, uma grande profissional.